Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa LouviTV Quer Saber. Aqui nesse programa você fica por dentro das informações, novidades e até mesmo das curiosidades do seu artista gospel preferido. Você não está vendo ainda a pessoa que está do meu lado, porque a câmera está em zoom total em mim, mas eu vou falar um pouquinho do ministério dessa cantora que eu particularmente gosto muito e admiro muito, viu? Ela teve indicação ao Grammy Latina em 2006 e chegou à marca de mais de 1 milhão e 500 mil cópias vendidas de seus CDs, tendo ganhado seis discos de ouro, três de platina, um de platina duplo, um platina triplo e um disco de diamante. É isso mesmo. Além disso, ela ganhou o troféu Talento em 2000 na categoria Artista Revelação e em 2005 na categoria Projeto Gráfico pelo álbum Pérola. Em 2010, gravou seu primeiro CD e DVD ao vivo, comemorando 15 anos de carreira. Estou falando dela, a queridíssima Elayne de Jesus. Tudo bom, querida? Tudo bem, Anderson? Gostou da apresentação? Nossa, meu Deus, que chique! Ah, que benção! Me sinto honrada de estar aqui no seu programa. Prazer nosso, viu? É, TV Love TV. É, em inglês, em inglês. Porque o Anderson morou na América, então ele tem sotaque legal. Love TV. Poxa, obrigado. É, sobre a América nós vamos falar daqui a pouquinho, viu? Porque sobre a América ela sabe tudo, viu? Mas é um privilégio, um prazer, pela primeira vez, né? É verdade, primeira de muitas, viu? Obrigada, eu quero deixar aqui as portas abertas para sempre. Pronto, pronto. E... Privilégio estar aqui. Ah, prazer nosso. Vamos para as perguntas. Perguntas surpresas para você. Você fique preparada aí, viu? Elayne de Jesus, que vai vir pergunta por aí. Estou ficando nervosa. Para começar, vamos começar light, viu? Vamos começar light. Vamos começar falando do início do seu ministério, mas antes disso, me fala sobre a sua ida para os Estados Unidos. Quem não sabe, pra quem não sabe, a Elayne até hoje mora nos Estados Unidos e fica sempre nessa ponte aérea, não é só Rio e São Paulo não, viu? Nessa ponte aérea lá de Boston para o Brasil, né? De Boston, nos Estados Unidos para o Brasil. Como é que foi sua ida? Seu pai que é pastor, foi através de missões, de igreja, como é que foi? Então, eu moro nos Estados Unidos, fui para lá em 1985, 1985. Eu tinha oito anos de idade, meu pai foi convidado pela Convenção dos Americanos para abrir, ser pioneiro das Assembleias de Deus nos Estados Unidos. e hoje nós somos mais de 400 igrejas espalhadas pelos Estados Unidos. E aí eu fui, como criança, fui com o papai, com a mamãe, minhas duas irmãs, e lá a gente vive até hoje. Muitas pessoas pensam que eu moro aqui no Brasil pelas minhas idas e vindas, porque eu atendo muito trabalho aqui no Brasil, agenda, compromissos, enfim. Às vezes, chega a ser duas vezes por mês que eu tenho que vir, canto, já teve mês de ouvir um dia, cantar um dia e ir embora no outro dia. Sério? Mas assim, para mim, eu falo que virou assim o caminho da roça, sabe como? É fácil, eu entro no avião, descanso, durmo, chego no outro dia, já estou no... atravesso o oceano, já estou no Brasil, e é fácil. Para mim, tem sido assim, não é uma coisa que, ai meu Deus, tem que vir, né, uma barreira, vir dos Estados Unidos para o Brasil, não. Para mim, já virou uma coisa, uma rotina, porque são 15, 17 anos talvez que eu faço isso, entendeu? Eu acho que é menos cansativo vir dos Estados Unidos do que fazer uma viagem de São Paulo para Manaus, que tem que parar em conexão em Brasília, daí faz uma parada na Bahia, daí chega em Manaus, entendeu? E de lá não, eu venho tranquilinha, de lá chego aqui, enfim. Mas assim, para mim, é fácil, é fácil essa ponte aérea que você falou, né, Boston, São Paulo. Essa ponte aérea é fácil. Interessante, que bênção. E como é que foi então, essa sua ida para os Estados Unidos, foi junto com o seu pai, pastor Orial de Jesus, né? E como é que foi o início do ministério? Você já desde pequena, pelo fato do pai já ser pastor, já começou a cantar na igreja, como é que foi o início do ministério? Isso tudo teve uma influência, né? Quando a gente chegou lá nos Estados Unidos, a nossa igreja tinha 12 membros. A igreja começou numa sapataria e depois foi para o lugar maiorzinho. E não tinha cantor na igreja, não tinha, enfim, era um número muito resumido. E eu era a cantora oficial de todos os cultos, né? Mas sempre, assim, desde criança, sempre foi o meu sonho ser cantora, um dia gravar um, né? Eu pensava, um dia eu vou gravar um disco, na época era disco, né? E cheguei a gravar o discão, o bolachão. LP. É, o LP, que é o CD Pentecoste Divino, que saiu no disco, que tem a música Anjos de Deus, composta pelo pastor Eliseu Gomes, uma música que foi cantada no Brasil inteiro e depois regravada pelo padre Marcelo Rossi, essa música. Mas a minha criação foi toda ali na igreja, no berço evangélico, quando eu nasci, meu pai já era pastor de igreja, então sempre envolvido na igreja, né? E com essa de que eu era cantora oficial, porque não tinha outro cantor no culto, então eu tinha que cantar, sempre ali ajudando no culto. E aí fui desenvolvendo isso, né? E vi que era isso que eu queria, meu pai viu esse talento em mim. E aos 16 anos gravei o primeiro CD. Meu pai falou, vai gravar, vai gravar, porque esse é o seu chamado. E eu senti que era o meu chamado também, aqui até hoje, louvando, adorando, não vou parar. Que bênção, isso aí. É só o começo desse ministério lindo, maravilhoso. Eu tenho certeza que você que está assistindo agora a gente aqui pelo Louvi TV está curtindo muito. Você, ó, eu quero mandar um abraço especial para esse meu Brasilzão tão grande e muita gente de fora do Brasil também que nos assiste pela internet, né? É, é, que chique. Eu fiquei sabendo que o seu, o Louvi TV tem um acesso tremendo. A Cláudia me falou. É, verdade. É verdade. A Cláudia, a Sônia, a Elayne, esse programa tem acesso assim. Então, deixa eu também falar. Por favor. Gente, vocês que estão nos assistindo do mundo inteiro, do Brasil inteiro, acessem Louvi TV e me sigam no Twitter, arroba Elayne Underline de Jesus. É, 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 isso aí, gostei. Gostei desse jabá aí. Gostei desse jabá, inclusive. Não, mas no final vamos falar, vamos falar de Twitter, vamos falar dos seus contatos também para todo mundo que quer te levar. Eu queria estar mandando um abraço para todo mundo, Brasilzão aí, que gosta, quem é do Reteté, quem é da música de fogo aí, que gosta, assim como eu, que gosta. Eu tenho certeza que você está curtindo muito essa entrevista e esse bate-papo com a queridíssima Elayne de Jesus. Muito bom, viu? Você falou, você está gostando? Muito legal. É? Deixa a gente à vontade. Ah, que bom. Ó, o programa é seu, viu? Se você quiser me cortar, você me corta. Então, gente, a gente vai fazer umas perguntas. Agora ela que vai me entrevistar agora. Estou brincando. Ó, você falou agora há pouco do pastor Eliseu Gomes. Isso. Com a canção Anjos de Deus. Até que o padre Marcelo Rossi também gravou. Regravou ela. Regravou ela depois. Me fala sobre a canção Abra o Coração, né? Que, se eu não estou enganado, foi gravada num CD muito especial. Muito especial, isso mesmo. E foi uma das primeiras canções suas que tocou o Brasil inteiro, assim. Tem uma, assim, eu tenho uma história interessante dessa canção. É. Essa música, ela não ia entrar no CD. Foi a última música que chegou pra mim, uma fitinha cassete no Correio. O pastor Eliseu Gomes estava na Flórida. Ele estava visitando algumas igrejas e estava, assim, ele estava querendo, pensando em mudar pra América e tal. E estava visitando algumas igrejas, cantando. E você sabe que na Flórida tem muito furacão, hurricanes, né? Você sabe disso. E quando ele estava compondo essa música, Deus estava dando a inspiração dele pra essa música, estava acontecendo um furacão naquele dia e eles tiveram que parar o culto e todos desceram pro porão, que a gente diz em inglês o... esqueci agora. Ah, eu também esqueci em inglês. É o porão da igreja, que é o lugar mais seguro quando tem esses furacões na América. Downstairs, não. É o... Ixi... É... Esqueci. Depois eu vou colocar a legenda aqui em inglês, pronto. Porque se fosse... se fosse o sótão em cima... Ixi... Você fala quantas línguas? Eu falo inglês, entendo francês. Falo francês também. É. Eu sou de quatro anos. Espanhol também. Espanhol não, um pouquinho, não hablo nada. Ah, fala um pouquinho, um pouquinho, é. Só um entendo. E língua dos anjos também. Língua dos anjos também. Pronto. É, língua universal lá no céu. É, pronto. Então, mas essa música, falando de como aconteceu, ele... E a igreja teve que descer toda pro basement. Ah, basement. 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 Exatamente. Basement da igreja. Aham. E... E aí ele começou a tocar o violão, começou a compor ali, chorando em lágrimas. E... Porque foi um furacão muito forte que veio arrebentando com tudo. E Deus deu essa música pra ele. Abra o teu coração, deixe Deus falar contigo. Ele diz que terminou, ele diz que acabou. O inimigo está vencido. Enfim. E... Aí ele me ligou e falou... Nani. Ele me chama de Nani. Meu apelido. Eu estou aqui no basement da igreja, no porão da igreja, está acontecendo isso e isso e isso. Eu sei que você está fechando o seu CD, mas Deus me deu uma canção agora. E essa canção precisa entrar nesse CD. E eu vou colocar no correio pra você amanhã... Ele cantou um pedacinho assim no telefone pra mim. Aí ele colocou a fita cassete, na época, né, no correio pra mim. E quando eu recebi, eu falei, meu Deus, que coisa linda. E ele falou assim, ó... Você não pode deixar de gravar essa música. Porque Deus me deu ela num momento de dor, de luta, de aflição. Sabe? E falou pra mim, assim, que a música veio e ele sentiu muito a presença de Deus. Então, quando ele me falou da história toda da música, eu falei, meu Deus, eu não posso deixar essa música de fora. E o repertório estava todo fechado. Então, essa foi a última música a entrar no CD muito especial. E foi a música que foi cantada no Brasil inteiro. Enfim, quando é pra ser de Deus, né? É verdade. O negócio acontece. É verdade. E a música entrou no CD. Que coisa linda, que beijo. E muita gente não sabe dessas histórias que vêm por trás. É, tem esses bastidores assim, né? É, é. Que você fez essa pergunta, é uma curiosidade, né, de algumas pessoas. Mas tem muitas coisas, assim, que acontecem que é tremendo. Coisas dele chegar, quando ele morava nos Estados Unidos, chegar lá em casa, tipo, seis da manhã. É. Bateu a campainha, a gente, eu e meu esposo. Quem tá batendo a campainha seis da manhã, né? Porque é madrugada pra nós lá, né? E era o Eliseu Gomes. Ai, tô chegando aqui, daquele jeito dele, meio apavoradinho assim, né? Deus me deu aqui cinco músicas pro seu CD e tal. E aí a gente se sentou pra ouvir as músicas e já era pro CD, até o fim. Que veio, é demais. Até o fim. Olha, irmão, enfim. Deixa eu parar de falar que você tem muita coisa, né? Não, ok, isso é o programa é seu. Você pode falar que você tem muita coisa. Tô falando muito. Que coisa linda. Elane de Jesus aqui com a gente hoje no Novo TV. Quer saber. Aliás, uma pergunta que eu quero saber é... Na verdade, eu queria ouvir. Uma palinha do É Demais, que você acabou de falar. Você pode dar uma palinha? Com certeza. É demais. É demais. É demais. É demais o que Deus vai fazer. Agora, põe o choro pra fora. Cante, louva e adore. Pois a sua vitória vai chegar nessa hora. Deus marcou na agenda e não passa de hoje, não. Hoje é o dia da vitória. Hoje é o dia de vitória. Pra você que está nos assistindo, receba aí na tua casa em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. É isso aí. É demais o que Deus vai fazer. E o que Deus já tá fazendo na vida da Elane de Jesus, através do seu ministério. Que eu, particularmente, curto muito. Sou muito abençoado, sou muito ministrado pelas suas canções e pela sua vida, viu? Glória a Deus. Deus seja louvado pela sua vida. Um pouco depois disso, veio o álbum Pérola. Que também foi tocado no Brasil inteiro. Assim como tantos outros álbuns e tantas outras canções, tantos outros singles. Só que eu queria fazer uma pergunta sobre o álbum Pérola. Que, se eu não estou enganado, foi gravada em 2005. E teve algumas canções que foram gravadas em Nashville, é verdade? Foi no álbum Pérola? Então, no álbum Pérola tem uma música que eu gravei em inglês. Ela foi gravada em Nashville, realmente. Toda a... o instrumental, mas o vocal foi feito aqui no Brasil. Que é a música Let Your Glory Fill This Place, que é do álbum Pérola. Mas foi o álbum Sala do Trono, que foi todo mixado em Nashville. Entendi. O Pérola foi só uma música... Só essa canção que foi gravada, o instrumental todo lá. O instrumental todo foi gravado lá e o vocal aqui. E foi isso, do álbum Pérola. Não foi todo gravado lá. Entendi. É, foi gravado no Brasil o álbum Pérola. O álbum Pérola foi produzido pelo Jairinho, Baruki, PC Baruki, PC Baruki, né? E o Dan Clary, que fez essa música. Que fez essa canção é a parte. Let Your Glory Faz Sua Glória Aqui, Deixem. Entendi. São três produtores do Pérola. Entendi. Que bênção. E como é que foi também para você gravar o seu primeiro DVD, que foi já comemorando o Ministério, 15 anos de Ministério, 15 anos de carreira. Como é que foi para o seu coração? Prepara o coração. Como é que foi você preparar o seu coração para isso? Olha, foi... Pensa assim numa coisa maravilhosa. Sabe assim o dia do seu casamento? Para mim, foi uma sensação de como se eu estivesse casando naquele dia. Tem muita coisa que envolve na gravação de um DVD. Muitas pessoas, equipe disso, equipe de som, equipe de não sei o que, um monte de coisa. E a gravação do DVD, eu tinha que estar toda centrada, focada em tudo que eu ia fazer, o que eu ia falar. Minha voz tinha que estar boa. Eu tive pouco tempo para ensaiar com a banda. E quem tocou foi a banda da pastora Fernanda Brum, o pastor Emos. Eles fizeram... Nossa, foi bênção demais. Graças a Deus. Deu tudo certinho. Mas assim, sabe quando você estava... Eu estava assim, meu Deus do céu, com os ombros pesados. Falei, meu Deus, é a primeira vez que eu vou gravar um DVD. Tem que sair tudo certinho, sabe? Eu, preocupada. Minha família estava toda ali para me apoiar, amigos, pastores. Mas foi algo maravilhoso. O DVD foi gravado em Santos, com o apoio da Igreja Assembleia de Deus de Santos, do pastor Paulo Alves Correia, que eu considero meu pastor ali em Santos também. E foi uma coisa linda que Deus fez. Eu tenho a participação de várias amigas que cantam comigo no DVD. Minha irmã canta, meu esposo canta, Lauriette, Raíssa, Ravel. O Eliseu Gomes canta comigo. Eu fiz uma homenagem ao Eliseu, ao Moisés Clayton. Enfim, foi maravilhoso. Uma pena que não entrou todas as músicas que eu queria que entrassem. A gente teve que fazer alguns medleys de algumas canções para caber no DVD, né? Porque a mídia do DVD também não é muito grande. E ficou muita coisa, que são muitos CDs. Para juntar tudo no DVD, tinha que ser um DVD duplo, né? Mas foi maravilhoso gravar o DVD. Eu cheguei ali em Santos uns 5, 6 dias antes. Nós consagramos aquele teatro. Eu fui com o grupo das irmãs, do grupo de oração. E a gente orou, ungiu. Foi assim um momento muito lindo. Uma preparação mesmo para a gravação do DVD. E no dia da gravação, a glória de Deus desceu naquele lugar. Foi maravilhoso. Maravilhoso. E quem assistiu, quem ainda não assistiu o DVD show, 15 anos, pode adquirir e conferir tudo isso que eu estou falando. Ah, que bênção. Inclusive, um trecho, partes do show, já passou aqui no nosso programa, no Super Show, aqui no Louvo TV. Tem muitos acessos, inclusive, muita gente comentando. Eu tive o prazer de apresentar. Obrigada. Eu tive o prazer de apresentar e comentei, inclusive, sobre a banda maravilhosa, sobre o palco, as participações especiais. Eu curti muito, gostei muito, viu? Obrigada. Poxa, que legal. Não sabia disso. É, passa aqui na nossa programação da Louvo TV também. E você pode adquirir. Aliás, eu gostaria de falar como é que foi a sua entrada na Sony Music Gospel. Como é que foi pra você a entrada na Sony? Então, foi assim, eu recebi o convite, né? Eu acho que eu fui a primeira cantora pentecostal a assinar contrato com a Sony. Eu não tinha contrato com mais ninguém, porque a gravadora que eu tinha era a minha, né? A que se vencedou. Aliás, minha, sim, da igreja do meu pai, mas eu que administrava. Eu era a diretora da gravadora. E aí eu passei todas as minhas matrizes, que são minhas ainda, pra uma distribuidora e tal. Falei, ai, cansei disso. É muito trabalho e tal. Muita pirataria. E aí eu recebi o convite do Maurício. E eu acho que eu fui uma das primeiras cantoras pentecostais a assinar com a Sony Music. E no dia da minha contratação, estava também o Marcelo Aguiar e Leonardo Gonçalves. Olha só. Mas foi um privilégio, né? Uma honra ser chamada pela Sony, uma gravadora que é conhecida internacionalmente. Tem a sede em Nova York, né? E uma gravadora que tem aberto portas pra muitos cantores. E tem sido benção na minha vida, tem somado no meu ministério, né? Já venho há muito tempo também plantando, plantando, plantando. Agora eu estou colhendo, colhendo, colhendo. E graças a Deus, Deus tem me dado amigos ali dentro, pessoas maravilhosas que nos acompanham, nos auxiliam. Sempre na minha gravadora, eu que ajudava, eu que fazia. E agora, na Sony Music, a gente está tendo esse feedback, né? Esse tratamento de volta com a Cláudia, com o Maurício. Então, eu estou muito feliz com a Sony Music. Esse novo CD também. A gente já vai falar do CD novo? Vamos, a hora que você quiser. Você falou, então, vamos falar agora do CD novo, que está quentinho aqui nas minhas mãos. que é Elane de Jesus Escolhidos. Agora, me fala, que CD lindo, viu? Eu estava vendo aqui a capa, a questão da... A capa, a arte, o design todinho foi de Lincoln. As fotos. Lincoln, que tem uma empresa, é o arroba Namassa. É Namassa. É Namassa. E faz um trabalho muito lindo também. As fotos foram clicadas em Boston. Esse aqui foi... Que lindo, viu, gente? Coisa chique. ...Estados Unidos. É, né? E fiz também as fotos internas. Isso aqui foi externa? Isso foi externa. Qual lugar lá de Boston? Foi bem ali perto do aquário, em Boston, perto do porto. O pessoal pensa que Boston não é litoral, né? É verdade. Mas Boston é litoral. É porque é muito frio, mas... Mas é litoral. No verão, não dá para entrar na água, né? É. Porque congela, né? É gelado. Mas... Verdade. Mas Boston é litoral e a gente fez essa foto ali na parte litoral, onde tem ali os... O aquário, o porto, enfim. E a capa foi feita pelo Lincoln e as fotos de estúdio foi feita pelo Manuel Guimarães, que é o fotógrafo da capa do Pérola. Ah, interessante. Muitas pessoas pensam que foi o Sérgio Menezes, ele fazia o design, o layout de tudo, mas quem fazia sempre as minhas fotos era o Manuel Guimarães. Entendi. As fotos de capa, sala do trono, pérola, essas fotos de dentro também. E o CD foi produzido, como você disse, pelo Adelson Freire, que é o irmão do Anderson Freire. Do Anderson Freire, exatamente. E o que é uma equipe também maravilhosa, eles são demais. O Adelson é uma pessoa de Deus, uma pessoa simples, uma pessoa bacana de trabalhar. O Anderson também. É assim, eu me senti muito em casa trabalhando com o Enes, né? Você pode dar uma palinha pra gente desse CD novo aqui do Escolhidos em primeira mão aqui no Louvo TV, Quer Saber? O primeiro single é o que ele cresça. Pode ser? Beleza. João Batista batizou com água. Mas nada se compara com aquele que batiza com o Espírito e com o fogo. Eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Mesmo assim ele me ama. Pelo nome ele me chama. Dá ouvido à minha fé. O importante é que ele cresça, que ele cresça, que ele cresça. A estrela maior nasceu para brilhar. Independentemente do homem interferir, ela brilha lá no céu, na terra e no mar. O importante é que ele cresça, que ele cresça, que ele cresça. Porque só ele sabe do menor cuidar. Abate o soberbo e levanta aquele que do pó caído está. Que coisa linda, importante é que ele cresça, que ele cresça e que ele cresça. E que ele cresça e que a gente desapareça para que ele apareça em nossas vidas. Glória a Deus. Música lindíssima, música nova. E tem outras músicas lindas. É verdade. São 15 canções. Essa música foi escolhida por ser uma música mais radiofônica e tal. Mas tem muita música para igreja, para corais. Muita coisa linda. E muito interessante o que você falou, que é um álbum que você caracteriza ele por ser cristocêntrico. Isso. Vertical. É, vertical. Estou contando para Deus. Amém, amém. E letras bíblicas, né? Bíblicas. Muito, muito. Muito interessante. Muito interessante mesmo. Você é lindíssimo, viu? Aliás, eu gostaria de agradecer ao pessoal da Sony Music por ter liberado a queridíssima Helena de Jesus para estar aqui com a gente. Isso na pessoa do Maurício, na pessoa da Claudinha Fontes. Um grande beijo para ela. Para todo mundo lá da Sony, muito obrigado mais uma vez. Nós somos amiguíssimos do pessoal da Sony. Nos recebe sempre, recebe a gente sempre muitíssimo bem. Mais uma vez, o nosso muito obrigado, viu? Elane, infelizmente estamos chegando ao fim desse bate-papo. Quando é bom, passa rápido, né? Passa rápido, né? Quando é bom, passa muito rápido. Você estava começando agora? Pois é. Não, por mim, a gente vira vigília aqui. A gente quer pentecostal do retetésia, vira vigília e pronto, né? Agora, antes da gente terminar, da gente encerrar esse bate-papo aqui, você sabe de qual os seus contatos? Sim. Sabe de qual, né? Que coisa boa. Ela sabe de qual, viu, gente? Então, para quem quer levar a Helena de Jesus, alô prefeito, prefeitura da cidade de todo o Brasil, aí, ó, vamos levar um culto abençoadíssimo aí na sua cidade, na sua igreja. A gente vai com banda, a gente vai com playback, tem uma banda em Curitiba, tem uma banda em São Paulo, e hoje eu tenho uma banda no Rio, que tocou comigo na rádio, na rádio gospel, a gente fez um acústico agora há pouco, e eles são fera demais. Que benção. Então, ó, você que quer levar a Helena de Jesus com banda, ou então com playback, você vai ligar para... Vai ligar para... Não, não, pela internet. Você vai entrar no site, você vai entrar no site... Ó, viu, peguei ela, viu? No site. Simples, a minha casa virtual. Pronto. www.elanedejesus.com Lá vai estar escrito assim, contato. No contato, você clica, vai ter os meus telefones. Entendi, pronto. Não os meus, né? Mas o telefone da assessoria que faz agenda em todo o Brasil. E outro detalhe, assessoria 24 horas. Você pode ligar a qualquer horário. Ele está ali atrás da câmera, não. O assessor dela está ali atrás. Não, pode ligar, gente, 24 horas. Pode ligar, 24 horas. Não importa o fuso horário, viu? Isso, manda recado no meu Twitter, que todo mundo tem, tem várias pessoas que têm a senha do meu Twitter, já lêem lá. É, pronto. E pronto, elaine, arroba, elaine, underline de Jesus, e a minha casa virtual, elaine dejesus.com Pronto. Então, lá pelo site, você tem todos os contatos. É só entrar lá em contatos. Contato. Em contato, lá pelo site. E tem os telefones, que eu não sei os números de cor. Eu sabia, viu? Eu sei um de cor. Ó. Então, dando cola, hein? 041-99-50-80-8999. Pronto. É, foi isso. É porque, ó, o assessor está lá atrás colando, dando a cola aqui. Descrevendo um papelzinho para mim, né? A gente, ó, eu estou deixando hoje, hein? Porque eu já perguntei para vários cantores, sabe, elaine? Falei, você sabe o seu telefone? Muita gente não sabe, assim, de cor, mas é normal, assim. Mas sabe que eu até sabia, mas... É, é porque mudou. Eu fiz tanta coisa hoje que minha cabeça já está... É culpa da Cláudia. Não, tudo bem. Ó, qualquer coisa, vocês entrem lá pela internet, então. É só entrar no site. E tem contato. E tem, inclusive, esses números que você acabou de passar por aqui. Todos os números. Eu tenho radinho, Excel, Tim, Tom... Tem tudo, né? Tem tudo. Pronto, tudo. Contato, ver a fumaça. Tem tudo. Não sei o que é isso, mas... Pronto. Só entrar no site. Pronto. Aí, então, pastores, prefeitos, você pode entrar em contato lá para levar a Elane de Jesus, essa queridíssima aqui, para a sua igreja, para a sua cidade, seja no Brasil ou até afora também, tá? É só entrar em contato. Elane, mais uma vez, estamos, infelizmente, chegando ao final, né? Mais uma vez, digo isso para você, que estamos chegando ao final desse bate-papo. Você gostaria de dar uma mensagem para todo mundo que está assistindo a gente? Nós temos pessoas aí que são evangélicas, outras que não são, mas que adoram música evangélica, que ouvem. Manda um recado do seu coração, a palavra de Deus para esse queridão, para essa queridona que está assistindo a gente via Louvo TV. Bom, primeiro, eu quero agradecer por estar aqui, né? Foi um privilégio, foi um bate-papo descontraído. A gente tem esses momentos de descontração, é muito legal, mas a gente leva a obra de Deus muito séria, né? E para você que está nos assistindo em casa, eu quero deixar um versículo bíblico para você. Números 23 e 20. Eis que recebi o mandado de abençoar, pois ele tem me abençoado, e eu não posso revogar. Seja abençoado aonde você estiver nessa hora, neste momento, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe grandemente. Estamos chegando ao final desse programa de hoje do Quer Saber? Com a Elane de Jesus. Você aí, ó, fique ligadinho na nossa programação. Até a próxima. Fique com Deus. Tchau. Tchau, tchau, gente.